Olá pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal, estou aqui em Piuí, Minas Gerais, hoje dia 26 de setembro, domingão, estou aqui aguardando o ônibus para mim poder ir embora para minha cidade, Barzelândia, estamos aqui aguardando a chegada do ônibus, enquanto isso estou aqui fazendo um vídeo para o canal, estou aqui em cima de uma passarela e ali está o posto braizinho, a rodovia hoje está um pouco, o trânsito está pouco né, por ser domingo, então a rodovia aí está, o trânsito hoje está bem tranquilo. E é aqui do outro lado da pista sentido São Paulo, aqui subindo é sentido São Paulo né, para quem está indo aí para São Paulo, e esse outro lado daqui já é sentido Belo Horizonte. Quando você me toca não arrepia a pele, suas palavras não me cortam mas me ferem, para quem está indo. Cadê o bolo que estava? Eu não estou feliz, você também, a gente está enganando quem? Está tudo fora do meu pai, o meu a gente pode ser tudo, tudo, tudo. É isso aí pessoal, paramos aqui na beira da rodovia para poder esticar as pernas um pouquinho. A gente cansa de ficar sentado. Nosso caminhão. Vamos lá. É isso aí galera, vamos chegar lá em Varzelândia mais ou menos aí umas duas, três horas da manhã. É o que nós estamos esperando né. É isso aí pessoal, paramos aqui agora para jantar. Eu não estou feliz, para daqui a pouco seguir viagem. E a gente está enganando quem? Está tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo. Menos o casal. vou ver, vou por aqui nós estamos aqui. Vou por aqui. Vou por aqui nós. Vou por aqui nós estamos aqui. Vou por aqui nós estamos novas aqui Dez Corte. Agora eu sou deux a dois. Eu sou uma pergunta para você! Vou para aqui! Eu vou lá! era tudo estamos aqui pessoal já chegamos em montes claros paramos aqui no posto para tomar uma água enquanto o pessoal lê abastece o ônibus foi ele tomar uma água agora acaba de chegar em barcelândia